Marcos vai conseguir uma prova pra acabar com a farsa de Diogo. O mocinho vai provar que o vilão roubou os direitos do livro de Eric Feitosa. Em seguida, Alberto vai escorraçar o pilantra da editora. Saiba tudo o que vai rolar na reta final de Bom Sucesso com o Notícias da TV. Aproveite, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. O pai de Nana lembrou de uma carta na manga pra derrotar o mau caráter. Em um sonho, ele encontrou o rival, que lhe contou que tentou publicar seu livro há 50 anos. Após muito procurar no galpão da antiga editora para a qual Eric mandou a obra, Marcos vai encontrar a cópia de O Satanás Burlesco com carimbos e selos da época. É a prova de que o livro mais vendido do país não é do Diogo, e sim do Eric Feitosa. Vamos derrubar esse canalha, afirmará o mocinho todo animado. Machado vai entrar como ação contra o vilão, que será acusado de violação de direito autoral e estelionato. Após uma passagem de tempo na trama, o material será reconhecido pela justiça como prova de que o mau caráter não é o autor do livro. Alberto irá pessoalmente expulsar Diogo da editora. O dono da empresa xingará o vilão e usará sua bengala para tocá-lo para fora do lugar à força. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 14 de janeiro. Até que enfim vão conseguir expulsar o vilão, não é mesmo? Comente aqui a sua opinião. O link está na descrição do vídeo.